Essa mulher foi identificada por Andresa Rainara Gonçalves dos Santos e foi presa em uma agência bancária no bairro da Torre, aqui na capital, suspeita então de tentar criar, abrir uma conta bancária por nome de terceiros e sem autorização. Para a gente entender melhor essa prisão, a gente conversa a partir de agora com o delegado Ana Hilton Castro, delegado de defraudações aqui da Central de Polícia de João Pessoa. Doutor Ana Hilton, como foi que a Polícia Civil chegou até essa mulher? De fato, ontem à tarde, por volta das 14 horas, a gente obteve informações da agência bancária, porque eles suspeitaram de fraude em documento. A gente fez análise prévia da documentação e de fato constatou que se tratava de uma tentativa de fraude. Quando essa mulher, sob o argumento de que ganharia uma gratificação de R$ 1.000, ela se submeteu a realmente se passar por terceiro. De forma consciente, entregou a foto dela, os dados para ser confeccionado a identidade, quando, de fato, ela já tinha dado entrada na abertura da conta corrente. Inclusive, já tinha até assinado o cartão de autógrafo. A gente a abordou e ela chegou, inclusive, a apresentar, como sendo ela, o documento falso. Ela foi autuada aqui ontem pelo crime de estelionato e os documentos falsos. Percebemos também que ela já tinha antecedentes criminais, é a egressa do sistema penitenciário pela prática do crime de tráfico de drogas. Ela foi encaminhada ontem mesmo para a central aqui da carceragem, da central de polícia, para ser submetida hoje à audiência de custódia. Inclusive, na comunicação da prisão dela, a gente representou pela prisão preventiva, tendo em vista esse arcabouço de provas, que, inclusive, ela continha com ela também documentos falsos de outras pessoas, de outra mulher, que ela certamente se passaria como sendo ela. E daí, doutor, a informação também que o mandante seria do estado de Pernambuco, que teria pedido para ela abrir essa conta. Ela também foi encontrada com ela cartão magnético. Tudo isso levantou suspeito, então, para que, de fato, ela estaria ali cometendo esse crime. Exato. Foi uma história de cobertura dela. De fato, talvez seja uma associação criminosa, outra vez uma organização criminosa. A gente vê que o objetivo era, realmente, a abertura de conta em nome de terceiro, da pessoa que jamais saberia que tem essa conta no nome dela, para, justamente, ficar a serviço do crime, né? Como a gente sabe desses golpes aí, que há transferência de valores para a conta de outras pessoas. Essa pessoa, eu acredito que não seja de Pernambuco, seja daqui mesmo. É a pessoa que tenha aliciado, com quem ela mesma faça parte do esquema, e a gente está na investigação para tentar identificá-la. Obrigado, doutor Neuito, pelas informações. Wesley Martins, para a TV Manaíra.